E aí, Lelo, beleza, mano? Salve, mano, firmeza. Tô de boa, e você tá como? Tranquilidade. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você. Manda. Responda do fundo do seu coração. Quantos sentidos que o ser humano tem? Mano... Ah, falando assim de bate-pronto... Bate-pronto, bate-pronto. Caraca. Sentido? É, de sentido, de sentir. O que você sente do mundo, assim, tá ligado? Sem o lado filosófico da coisa? É, não, é o lado de corpo. Corpo humano. Corpo humano, pode crer. Visão, audição. Boa. Olfato. Boa. Tato. Tá faltando um, que você gosta muito. Porra, é comer, né, mano? É. Hambúrguer do Punch. É isso. Deram quanto que você falou? Ao todo? Cinco. Boa. E se eu disse de ser que tem mais um? Deixa eu pensar aqui. O sexto sentido. O sexto sentido? O sexto sentido é o olho? Tudo vê? Não faço ideia de qual que seja. E se eu te disser, mano, que tem 32 sentidos? Eu iria te pedir pra dar um exemplo de todos eles, mano. Então, eu tenho mais sentidos que o Homem-Aranha? Ah, acho que não. Porque ele tem um a mais que nós, né? Então, ele tem 33. Ai, fica muito injusto. Pensei que eu ia dormir bem hoje. Alô, alô. Alô, alô, alô. Planeta Terra. Alô. Alô, alô. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Amanda. E eu sou a Camila. Esse episódio, ele começou um pouquinho estranho, né? Começou com um áudio de uma conversa que eu tive com um amigo meu, Lelo. Que é justamente pra gente começar essa conversa que a gente vai ter hoje sobre os super sentidos. Ou seja, os nossos 32 sentidos que a gente não explora, né? A gente não aprende na escola. E a gente vai explorar isso hoje aqui. Esse episódio, ele é totalmente baseado no livro Super Sentidos. A ciência por trás dos nossos 32 sentidos. E como utilizados. Ele é escrito pela Emma Young. Uma jornalista renomada da área aí de ciências. E nós três. Eu, Amanda e Camila. A gente leu esse livro. E cada um escolheu um sentido novo. Que achou mais legal. Que mais gostou. E tem alguma história pra contar sobre ele. A gente não vai contar histórias sobre audição. Visão. Esses sentidos que a gente já conhece do corpo humano. A gente vai explorar sentidos que eu tenho quase certeza que você não conhece. Beleza? Eu trouxe uma história. A Camila trouxe uma. E a Amanda trouxe outra. A minha é sobre como não sentir dor. Eu vou trazer três dicas de como não sentir dor. Amanda, qual vai ser a sua historinha aí pra galera? Eu vou falar de dois sistemas que sem eles você não conseguiria nem levantar da cama. Eita. E Camila, qual é o seu? Vou falar de três sentidos. E no final de contar essa história. Eu gostaria que você aprendesse a como deixar o corpo tomar as melhores decisões por você. O corpo. Sem a cabeça. É, sem pensar. Sem a tomada de decisão consciente. Tipo, o corpo consegue fazer isso sem você perceber. Eu sou muito bom nisso. Tomar decisões sem pensar. Mas acho que não é isso, né? Ah, e só um spoiler. No final do episódio a gente vai liberar um código de cupom pra você conseguir desconto na compra desse livro Super Sentidos, beleza? E esse código só vale até o dia 15 de outubro. Então, corre pra ouvir. Beleza, então, bora pro nosso episódio. Hoje de manhã, precisei me arrastar pra fora da minha cama quentinha. Eu estava um pouco ansiosa porque tinha uma ligação de trabalho difícil pra fazer às nove. E desci a escada cambaleando, fui até a cozinha. Enquanto ligava a chaleira elétrica, estiquei a outra mão pra pegar uma xícara na prateleira. Normalmente, eu como mingau no café da manhã. Mas eu estava morrendo de fome. Hoje, o cardápio seria ovos e torrada. Porém, primeiro o café. Joguei a água fervendo da chaleira na prensa francesa. E ai, eu devia ter tomado mais cuidado. Esse é um trecho que a jornalista Emma Young descreve pra gente no começo do livro Super Sentidos. A partir dessa história, quais sentidos você acha que a Emma usou só no café da manhã? Tempinho pra você pensar? Eu já te adianto. Ela fez seis coisas que não tem nada a ver com os cinco sentidos que a gente conhece. Primeiro, ela sentiu calor. Isso acontece graças aos receptores que ela tem, e todos nós também, bem embaixo da pele e do corpo inteiro dela. E não, não tem nada a ver com o tato. Segundo, ela sentiu ansiedade. Isso vem da capacidade do cérebro dela de sentir os próprios batimentos cardíacos. Pra você que gosta de palavrão, isso se chama interocepção cardíaca. Terceiro, ela desceu a escada cambaleando, sem precisar olhar pros pés enquanto corre. Isso acontece porque ela tem um senso de posição das partes do corpo dela. Um sentido de mapeamento corporal. Além disso, tem outro sentido que faz com que ela seja capaz de perceber a direção da força da gravidade. Isso graças ao aparelho vestibular, que fica dentro do ouvido interno dela. Ele tem o nome de aparelho, mas não é uma máquina, tá gente? É um conjunto de órgãos. Quarto, ela também ligou a chaleira elétrica enquanto esticou o braço pra pegar a xícara. E de novo, graças ao sentido de mapeamento corporal. Quinto, quando ela derrubou um pouco de água quente na mão, ela sentiu dor. Isso aconteceu graças aos sensores que ela tem na pele e no corpo todo, que mandam informação de dor ao cérebro. Sexto e por último, ela tava faminta. E só soube disso graças a um sentido que faz com que ela perceba que o estômago tá vazio. É tudo isso só no café da manhã. E perceba uma coisa, eu não citei nenhum dos sentidos que a gente já conhece. Que é o tato, olfato, paladar, visão e audição. Direto, a gente usa esses sentidos mais, digamos, desconhecidos. E é graças a eles que a gente levanta de manhã, que a gente faz amigos e inimigos, que a gente sabe o que a gente pode ou não pode comer, que a gente sabe onde estão as partes do nosso corpo, mesmo de olho fechado, e etc. Então, quais são todos os sentidos que o ser humano tem? Como a gente pode treinar e usar eles de maneira mais consciente? O que a gente seria capaz de fazer se a gente entendesse todos os sentidos do nosso corpo? Foi inclusive essa última pergunta que inspirou a Emma Young, que é uma premiada escritora e jornalista científica, a escrever esse livro Super Sentidos. Então, através das ondas sonoras desse podcast, que são detectadas pelo seu sistema auditivo, a gente te convida para uma viagem, para entender um pouco mais do que o nosso corpo é capaz. Então vamos começar a nossa discussão agora, mas antes de cada um apresentar a sua historinha, como a gente combinou, eu queria botar uma pergunta aqui em questão, que é... Se a gente tem 32 sentidos, ao longo desse livro ela explica, por que a gente só conhece 5? Por que a gente só aprende 5 na escola e, enfim, não é divulgado esses outros sentidos, sabe? Também fiquei me questionando sobre isso. Mas aí, quando a gente para para pensar na estrutura do sistema escolar e ver quando que, de fato, a gente começa a aprender sobre os sentidos... Porque os sentidos, eles fazem o quê, né? Você tomar mais... Quando você toma mais propriedade sobre o seu corpo, você acaba aprendendo a descobrir melhor o mundo, certo? Então é importante para a criança já ter um maior domínio sobre esses sentidos. Então a gente começa a aprender sobre os sentidos, tipo, muito novinho. Então não sei exatamente em que idade, mas seria, sei lá, eu estaria para a escola que a gente já começa a falar sobre visão, audição, paladar, e a trabalhar essas sensações nas crianças. E nessa idade, eu imagino que seja mais fácil de você associar poucos sentidos para a criança e associar cada sentido a um órgão específico. Então, tipo, você não vai querer colocar termos muito complexos para a criança, né? Então, não sei até que ponto seria vantajoso apresentar outros sentidos, sendo que a criança não necessariamente vai ter domínio sobre esses outros sentidos. Eu acho que é mais uma questão de facilidade. Eu tenho uma objeção que você falou, porque, beleza, eu acho que é mais fácil ensinar, né? Tipo assim, cada órgão e cada órgão visível está associado a um desses cinco sentidos, né? Então, olho, visão, nariz, olfato, língua, paladar e assim por diante. Mas isso não impede as crianças de sentirem os outros sentidos, tá ligado? Uma coisa que, inclusive, eu acho que a Amanda vai falar na historinha dela, que a gente tem esse sentido de equilíbrio. E esse sentido de equilíbrio, como que é uma maneira muito eficaz de treinar ele? É brincar, é gira-gira, é você escalar, é você correr, é escorregador. Isso as crianças fazem. Então, eu acho que, beleza, é mais difícil entender, mas é importante as crianças saberem que eles existem, sabe? É, eu não discordo de você. Né? É, o que a autora traz no livro, ela apresenta que esses são os cinco sentidos que foram propostos pelo filósofo Aristóteles. E é um modelo que dura muitos e muitos anos, né? Essa afirmação dele de que são os únicos cinco sentidos que existem foi feita por volta de 335 antes de Cristo. E tá até hoje, né? Faz tempo. É, faz tempo. Como a Camila falou, tem essa relação entre os órgãos e a experiência, né, do sentido. Então, é algo que a gente consegue associar facilmente. Ela até cita que uma criança de quatro anos sabe indicar facilmente qual é o órgão que ela usa pra visão, que ela usa pra audição. E uma outra coisa que ela traz também é que os outros sentidos, como eles, como é uma coisa difícil de delimitar, de individualizar, talvez por isso também tenha essa resistência a ser passada adiante, né? Por exemplo, os dois sentidos que eu escolhi falar, eu escolhi dois porque os dois são altamente conectados. Eu não consigo dizer que um tá agindo e o outro não. Então, esse também é uma motivação do modelo persistir. Inclusive, o paladar mesmo, ele é um sentido que a gente trata como um, mas a autora traz ele como cinco. Ele tá dividido em salgado, doce, amargo, azedo e umami. Cada um deles tem uma maneira de ser percebido dentro dos nossos receptores. E a gente, na escola, é tratado como um único sentido, o paladar. Mas, na verdade, são cinco aí dentro. Uma outra motivação que a autora trouxe pra esse modelo persistir tanto é também a forma como o Ocidente olha pras outras culturas, né? Eu acho isso bem interessante, Amanda, isso que você falou. Porque existem outras culturas no mundo que elas já trabalham isso. Tem essas percepções, tem percepções e sentidos diferentes, mais aguçadas ou elas são melhores trabalhadas. E isso não acontece no Ocidente. Isso porque Aristóteles era um cara europeu, da Grécia. E a gente, tipo, no Ocidente acaba seguindo muito as regras da Europa. Tipo, continua com essa visão colonialista mesmo na estrutura escolar. E a gente acaba seguindo esse padrão, esse padrão meio que velho. Então, isso não acontece só pra esse sentido. Por exemplo, a gente poderia discutir estrutura da escola e a atualização do currículo escolar de várias formas, né? Tem várias coisas que já estão muito ultrapassadas que a gente continua aprendendo no ensino fundamental e médio. Tem até um exemplo que a autora traz, que é de um povo chamado Anlo-Ewe, que vive no sudeste da Gana, do país de Gana, que eles entendem que existem mais dois sentidos, além desses cinco que a gente estuda aí. Um deles é associado ao movimento, sensibilidade e localização dos membros. Ela dá até o nome, mas... Bom, vou tentar ler. Asiclizicliz... É o nome desse... É o nome desse sentido. Perdão pelo meu eu-e. E o outro é um sentido de equilíbrio, que também tem um palavrão. É Agba Agba Dodo, o nome desse sentido. Então, eles já têm dois sentidos. Aí eles já percebem, eles admitem que existem outros dois sentidos. Só que a gente, por ter essa coisa voltada mais não, Aristóteles falou que tem cinco, mas... Então, né? A gente acaba dando muita... Dando muita moral pra o que o europeu diz, né? E não dá uma pluralidade cultural pros nossos sentidos. Quanto dos nossos sentidos que a gente não tá perdendo ao deixar de ouvir outras culturas, a deixar de estudar outras culturas, né? Não dá pra diminuir o feito de Aristóteles, né? Pensar esses cinco sentidos e os órgãos correspondentes, digamos assim, naquela época. É, exato. Mas os estudos estão acontecendo. A gente tem mais informações. E a gente tá falando aqui de reconhecer e não invisibilizar as outras fontes de conhecimento. Porque senão quem acaba perdendo experiências sensoriais é a gente, né? E acho que outro motivo pra gente não conhecer todos os sentidos é que ainda a ciência não tem uma maneira exata de delimitar esses sentidos. Assim, o que a gente vai apresentar aqui são esses 32 sentidos, mas ainda existe uma certa discussão no meio acadêmico sobre isso. Beleza? Então fica aí a dica pra você que é educador, educadora. Ensine aos seus alunos os sentidos também. Além desses cinco. O corpo, ele é tão incrível e elas merecem saber. E pra você que não é educador também é essencial a gente entender como a gente reage ao mundo interior e exterior. A autora até diz, pra saber o que significa ser humano, precisamos saber do que somos capazes. Então você, ouvinte, entenda essa máquina que você opera todos os dias. Então, cada um de nós, como eu disse, trouxe uma história que achou interessante. Amanda, você quer começar? Pode ser. O sentido que eu escolhi falar aqui é a própriocepção. É um nome meio chatinho, mas digamos que o apelido dele é mapeamento corporal. Porque é basicamente isso. É um sentido que dá as informações sobre a localização dos nossos membros. Então, por exemplo, onde fica meu braço? Onde fica minha perna? Parece algo meio banal, né? Mas é banal porque tá o tempo todo ali. A posição das nossas partes do corpo, né? Como eu sei que a minha mão tá à frente do meu rosto, ou acima da minha cabeça, ou abaixo dos meus ombros, e também sobre a nossa postura. Como que a gente sabe onde tá nosso corpo, vai? Imagina que eu tô num escuro total, não dá pra ver um palmo na frente dos olhos, e alguém pega minha mão, sei lá, e essa pessoa, ela movimenta minha mão pra onde ela quiser. Ainda assim, eu vou saber onde está minha mão. Como que eu sei disso? É por causa do tato? Não é por causa do tato. É por causa de outros receptores que a gente tem nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, que vão responder esses estímulos físicos, né? Eu gostei desse sentido, porque como eu falei, é um sentido que tá sempre ali, tá sempre presente, talvez a gente que não esteja prestando atenção. Mas quando eu fui lendo mais no livro, eu fiquei tentando relacionar com a minha vida, né? Eu jogava basquete na faculdade, não significa que eu era boa, e agora eu posso botar a culpa na própria recepção. Eu não tinha muita noção de onde estavam as partes do meu corpo, quando eu errava ali a recepção da bola, posso culpar os meus receptores. Pô, eu acho que já é legal a gente saber que existe um receptor só pra isso, porque a gente se sente mais motivado a fazer esporte, por exemplo. Uma coisa que eu me arrependo muito da faculdade é eu não ter explorado o centro esportivo. E hoje eu vejo que é muito mais do que, ah, eu vou lá pra me divertir e jogar um jogo. Não, eu tô treinando um sentido meu, sabe? Um sentido onde tá meu... Um deles é esse, né? Onde tá meu corpo. E hoje faz falta bastante. Hoje eu sinto que eu sou bem desengonçado, porque eu não fiz tantos esportes na minha vida. No livro tem até um exemplo, né? Que a autora diz, como que você aprendeu a pegar uma bola. Então, por exemplo, um goleiro, quando ele vai receber uma bola, ele não vai ficar olhando pras mãos dele, né? Porque ele já sabe onde as mãos dele estão. Se estão próximas uma da outra, se estão longe uma da outra, se estão na frente do rosto, na frente do peito, ele vai saber onde isso tá devido a esse sentido. Ele sabe onde tá cada parte do corpo dele. Então, o que é novo, o que é desconhecido, é a bola. Então, eu achei isso muito legal. Uhum. Boa. E ela traz até um caso de um cara que ele não tem esse sentido, né? Ou ele tem uma deficiência nesse sentido, certo? É. Ela conta a história de um jovem, o Ian Waterman, que aos 19 anos, ele foi infectado por um vírus, e o corpo dele reagiu de uma forma inesperada, e até mesmo catastrófica. Então, o sistema imunológico dele, na tentativa de responder a esse vírus, de combater esse vírus, se voltou contra uma via neural que transmite informações sobre o tato e sobre a própria ocepção. E aí ele ficou desorientado. É. Ele não chegou a ficar paralisado, ele perdeu o senso da atividade dos músculos. Ele não conseguia levantar, nem sentar, nem levantar um copo d'água, né? Porque o tato dele e a própria ocepção, do pescoço pra baixo, desapareceram. Mas, é, ele ainda era capaz de sentir dor e temperatura. Hum, e tato também? Não, ele também perdeu o tato. Tato e a própria ocepção abaixo do pescoço. Ah, tá. E aí, tipo, pra andar, ele tinha que prestar muita atenção, né? Tinha que ficar olhando pro pé... Isso. É, ele não foi de uma hora pra outra, né? Ele teve muito tempo de treino pra conseguir melhorar um pouco essa situação, porque os membros dele se mexiam de uma forma involuntária e acabava ou batendo em alguém ou derrubando os objetos em volta. Então, ele levou um ano pra aprender a levantar a insegurança, né? Sem derrubar ninguém ou qualquer coisa. E foram três anos pra conseguir caminhar. E pra fazer isso, foi que nem o Lucas falou, sempre planejando os passos, né? Então, ele teria que saber o que fazer tendo em vista, sei lá, dois metros, dois metros e meio de distância que ele ia percorrer. Os movimentos dele eram todos planejados. Pensa você ter que caminhar da sala pra cozinha da sua casa e ter que pensar exatamente onde você vai colocar a sua perna, onde... Enfim. Como serão seus passos num trajeto curto, né? Uhum. Mano, tem até um exemplo daquele livro que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Lembra dele? A gente até citou num episódio, acho que foi de memória. Tem vários causos aí de um médico que conta vários causos bizarros, assim, que ele já presenciou. E um deles foi... Tinha um paciente que ele tava numa maca, tava ali, enfim, numa situação... Tava numa maca. E aí, de repente, o cara começava a cair. Tipo, ele caía. Aí depois a enfermeira ia lá, botava ele de volta na maca, deitado. Aí daqui a pouco ele, pum, caía de novo. Aí ela botava ele de novo, aí, pum, caía de novo. Aí a moça falou assim, mano, o que tá acontecendo? Tá acontecendo, né? Senhor, você pode ficar, por favor. O que tá acontecendo? E aí ele fala... Não, é que... Tá acontecendo que tem uma perna bem aqui, na minha maca. E quando eu jogo essa perna pra fora, eu acabo caindo junto. E eu não sei de quem que é essa perna. E aí ele fica nessa, de tentar... E essa perna que ele tá falando é a perna dele. Só que ele perdeu essa percepção de que a perna é dele. Nossa. Então tem a ver. É, exatamente. Aí não sei qual foi o... Por que que ele tinha isso, mas ele não reconhecia aquela perna como dele, né? Então é muito louco isso, assim, de como que isso tá ligado a... A gente precisa entender que o meu corpo é meu e o que não é meu corpo, né? E o senso de mapeamento corporal tem a ver com isso, né? Total. E é muito louco que o contrário também acontece, né? Existem casos de pessoas que sofreram amputação que elas continuam sentindo um membro mesmo um membro não estando ali. Membro fantasma. É, isso acontece porque a região do cérebro que sente aquele membro ainda existe. Você perdeu um membro, mas você não perdeu a região do cérebro que está percebendo, que percebia aquele membro, né? Então por isso que existe esse senso de pô, ainda tem um membro aqui, eu tô sentindo ele ainda, apesar de ele ter perdido. É, acho que que com esses exemplos a gente pôde perceber que a própria percepção é fundamental para a vida, né? O exemplo do Ian é um exemplo claro de que ele perdeu esse sentido e portanto ele perdeu algo que é instintivo para a gente, que é saber a posição, não só a posição, mas a movimentação das partes do nosso corpo, né? Meio que ele não sabia onde ele terminava e onde o resto do mundo começava. É, então, até você citou o caso desse cara aí, você falou que ele treinou durante anos e aí ele ficou melhorzinho, né? Não sei se ele ficou 100%. Então quer dizer que dá para a gente treinar isso? Até eu, assim, eu posso treinar minha própria percepção, meu mapeamento corporal? Dá para eu... Tem algum exercício assim? Sim, tem até exercícios na internet, né? De própria percepção, vídeos e tal, mas tem também um exemplo no livro, né? Que ela traz um exemplo de uma bailarina, na verdade ela é diretora de uma companhia de balé em Londres e ela pensou em uma técnica para melhorar o controle físico dela, que o balé é algo que exige, além de muito controle físico, muito equilíbrio, etc. E essa bailarina e professora de balé é a Yoko Ishino e a técnica que ela criou ela se inspirou em uma bailarina cubana que perdeu a visão aos 20 anos e mesmo assim continuava fazendo apresentações de alto nível, tanto é que ela tem o título de bailarina excepcional. Mesmo cega? Ela é parcialmente cega, né? É, ela ficou parcialmente cega e perdeu a visão periférica. E aí a Yoko se inspirou nela e começou a aplicar a seguinte técnica. Ela começava a andar dentro do apartamento dela de olhos fechados. Era um exercício dela saber se localizar, saber onde que o corpo dela encostava ou não dentro do próprio apartamento. E aí ela chegou à conclusão que ela dependia muito da visão e que ela precisava explorar os outros sentidos. Então, para além do apartamento, ela passou a adotar isso nos treinamentos dela como bailarina e também no dos seus alunos. Então, nas aulas que ela dá de balé, a sala de balé normalmente é aquela sala cheia de espelhos, né? Espelhos grandes. E na aula dela é diferente. Ela cobre os espelhos com uma cortina grande e o objetivo é que os alunos sintam os movimentos. Então, eles não estão vendo o que eles estão fazendo. Eles estão sentindo o que eles estão fazendo. E esse é um treino bem desafiador, mas, segundo os próprios alunos, é algo que dá bastante resultado no seu desenvolvimento no balé. E aí, para os adultos que não praticam balé, por exemplo, a gente, uma forma de treinar é algo que as crianças gostam, que as crianças adoram, que é brincar, fazer exercícios, subir em árvores, escadas, pular obstáculos. E tudo isso já é uma forma de treinar esse sentido e explorá-lo de uma forma melhor. Mas o... Agora, acho que o Lucas ia trazer um sentido também, né, Lucas? Trouxe o sentido e também como não senti-lo. O sentido que eu trouxe é sobre dor. A gente tem aí receptores de dor ao longo de toda a nossa pele e dentro das superfícies do nosso corpo. eles estão espalhados tanto pela pele, órgão interno, músculo, ossos, juntas, até na membrana ao redor do cérebro e na medula espinhal. A gente tem esses receptores que a gente chama de nociceptores, que são receptores de noci, vem de nocividade, então são de danos. Eles percebem danos naquela região. E esses receptores são vários, mas basicamente eles sentem temperatura extrema, então quando a gente bota a mão ali na panela quente, substâncias químicas perigosas, então principalmente por exemplo um ácido ou uma soda cáustica que ela é básica pra caramba, ele percebe essa diferença de pH, de acidez, e impactos mecânicos como corte, esmagamento, aquela batida de dedinho no sofá, tudo isso eles percebem e passam essa informação pro cérebro. O mecanismo que acontece essa percepção de dor ainda está sendo investigado, mas o que a gente sabe é que ao receber algum tipo de dano, as células que recebeu uma batida, um corte, elas liberam uma substância química e essa substância química ela é captada por esses receptores, esses nociceptores que eu disse, e esses nociceptores eles fazem uma, eles mandam uma informação pro cérebro que pode também causar reações imunológicas, ou os dois, tipo, isso explica muito porque que fica inchado quando a gente bate, porque esse nociceptor ele, ele dedurou, ó, tá acontecendo uma, aconteceu alguma coisa errada que essas células aqui, elas receberam uma batida, um corte. Então, eles chamam participantes do nosso sistema imunológico pra chegar lá e resolver esse problema. Por isso que a inflamação, ela, o inchaço, o inchaço é um processo de inflamação que a gente teve naquele local de dor. E por que que eu trouxe isso? Eu comecei essa ideia de falar sobre dor a partir de uma história que, inclusive, a autora traz no livro de um cara chamado David Livingstone. Ele é uma figura histórica, ele foi um explorador e ativista abolicionista e ele conta num livro dele que é o livro Viagens Missionárias e Pesquisas na África do Sul que em 1843 ele tava na África do Sul e aí ele é atacado por um leão. Ele tava tentando caçar o bicho e tal e aí ele foi atacado por esse leão e esse leão deu 11 mordidas no braço dele e ele não sentiu nenhuma dor. Não na hora. Depois ele sentiu. Mas na hora ele não sentiu nenhuma dor. Ele até fala que ele queria guardar esse caos aí pra contar quando ele estivesse mais velho só pros filhos dele mas ele falou meu, eu preciso contar eu não senti nenhuma dor nessa mordida. Então, pô, o que aconteceu com esse cara ao não sentir dor? Eu já vi casos também de pessoas que tomaram tiro e não sentiram dor na hora. Pessoas que sofreram um acidente em fábrica, sabe? Tipo esmagamento e meu, não sente. Na hora não. Muita gente fala que isso tá ligado à adrenalina e tal, mas assim, o que acontece é e aí já vai pra minha primeira dica de como não sentir dor. O que aconteceu com o Livstone foi mais ou menos duas coisas aí. Primeiro, o cérebro dele mandou um sentido de fuga ou luta. Especificamente a parte que a gente chama de amídala. Falou assim, mano, emergência. É um comportamento que a gente tem de fuga ou luta e isso faz com que o nosso coração, dentre outras reações no nosso corpo, o nosso coração fique mais rápido. Ele acelere o batimento cardíaco. E a aceleração de batimento cardíaco tá ligado com você sentir menos dor. Essa é a primeira coisa que aconteceu. Fuga e luta. Mas o que tá ligado com a dica que eu quero dar é ele não estava focado na dor. Ele não estava focado na mordida naquele momento. Por que que acontece? Quando você não presta atenção naquela dor, ela tende a ser menos dolorosa. E aí eu queria citar uma pesquisa da Universidade de Sheffield Hallam, lá do Reino Unido. Essa universidade, eles elaboraram dois jogos de realidade virtual, aqueles jogos que a gente bota um óculosinho, pras pessoas jogarem enquanto ocorrem trocas de ataduras em pacientes de queimaduras graves. Imagina, tem até uma paciente que ela queimou a perna muito bad, assim, com água quente. Tava hiper doloroso. Só que, enquanto ela jogava esse jogo, ela não sentia dor. Tem até o relato aqui, abre aspas. Como você não olha para o curativo enquanto ele é trocado, você não pensa nisso. Eu tinha uma parte de queimadura muito ruim, sensível demais, mas enquanto eu estava na realidade virtual, eu nem me mexi, não senti nada. Olha que doido. Então, a primeira dica é foque em outra coisa que a dor pode passar. Eu acho que tem muita gente fazendo isso na hora de tomar a vacina. É? Porque o que eu mais vejo é gente tomando a vacina. É importante tomar a vacina, não se esqueça. Mas daí, olhando para o outro lado na hora de tirar a fotinha. Eu fiz isso. Existem pessoas que trocam dor por outra, né? Eu lembro até do episódio do House que ele sente tanta dor na perna que ele pega um martelo e dá na mão dele, assim, para ele prestar atenção em outra coisa. Não façam isso, tá, gente? Mas é isso. Focar em outra coisa tem resultados reais de que a dor, ela diminui. Aí eu fiquei pensando, né? Se o cara estava sendo, esse Livingstone, ele estava sendo atacado por um leão. No que que ele focou? E ele não prestou atenção. Pensa no maluco focado, velho. Ele pensou nos boletos, assim, ai, vai chegar. Não, mas assim, se você pensar evolutivamente, faz sentido isso. Porque, assim, tem dor, a gente precisa sentir dor para saber como é que está nosso corpo. Tanto que tem gente que tem algumas doenças, né? Algumas condições genéticas que não sente dor. E essas pessoas, elas morrem mais cedo. Correm perigo, né? Correm perigo. Porque imagina, você tem uma hemorragia interna, você não vai sentir aquilo. Você tem um joelho quebrado, você vai ficar andando com o joelho quebrado. Você não vai perceber até você cair, né? Isso é importante para a gente. Mas, quando a dor é muito, muito intensa, talvez ela bloqueie a gente, ela paralise a gente para as situações que a gente precisa agir. Tá ligado? Essa foi a situação desse Livingstone. Ele precisava agir, ele estava focado em, mano, como que eu vou tirar esse leão de cima de mim? Sabe? E essa é a reação de fuga e luta também. Está dentro dessa reação. A gente precisa reagir antes de sentir a dor. uma colher de chá que a senhora Evolução deu para a gente. A gente não sente dor imediatamente. Depois ele sentiu muita dor. Outra dica que eu vou dar para não sentir dor. A segunda dica, anota aí. Mude a sua expectativa. Então, espere. Acredite que aquela dor não vai doer. Porque quando a gente espera que alguma coisa vai doer muito, o nosso cérebro, entre aspas, ele liga os sinais dos sensores de dano. E ele faz tudo doer muito mais. Muitos sentidos nossos, eles trabalham com expectativa. Inclusive, a gente consegue, por exemplo, se você acredita que você vai enxergar uma coisa no escuro, você vai ver aquilo. Então, a sua visão, ela trabalha com expectativa. E os sensores de dor também trabalham com expectativa. Como eu disse, se você acreditar que vai doer muito, vai doer muito. Vou botar um link no post de estudos que colocam isso. Assim, que as pessoas acreditam que vai doer determinada coisa, dói muito mais do que normalmente dói. Mas você pode fazer o contrário. Você pode acreditar que a sua dor vai passar. E ela passa. Ela diminui. O nosso cérebro, ele libera, a gente tem analgésicos naturais, que a gente chama de opioides endógenos. De dentro do nosso corpo mesmo. E ele ameniza o sinal dos sensores de dor e diminui a dor. E isso, inclusive, até explica o efeito placebo. Então, se você acreditar que uma coisa não vai doer, uma dor vai diminuir, ele vai doer menos. A gente fez até um episódio só sobre o efeito placebo, que é muito bom, inclusive. Eu até estava lendo nisso e lembrei, nada a ver, mas assim, eu lembrei do Frei Galvão. Vocês lembram desse cara? Não faço ideia. mas para quem não conhece um pouquinho de religião para vocês, Frei Galvão é o primeiro santo do Brasil. Brasil! Bota pela música do Brasil! Brasil! Primeiro santo do Brasil. Ele é um cara que viveu nos anos 1739 em Guaratinguetá e ele fez um milagre, abre aspas, que é o seguinte, apareceu um cara com pedras nos rins e aí o cara estava doendo muito, pô, padre, socorro aí, pô, está doendo muito e dá um salve. Aí ele foi lá e escreveu um bilhetinho em latim e falou para o cara engolir aquele bilhete. É verdade esse bilhete. Falou para o cara engolir aquele bilhete, o cara engoliu o bilhete e no outro dia as pedras nos rins saíram. Aí no outro episódio uma mulher que estava com como se diz o filho estava em trabalho de parto mas a criança não estava na posição correta para sair? Exatamente, ela estava com trabalho de parto que estava há muito tempo ali, né? Pô, será que vai criança vai conseguir sair ou não e tal? E aí o Frei Galvão ele lembrou dessa mesma coisa desse mesmo bilhetinho e escreveu o mesmo bilhete e falou para a mulher engolir. No outro dia o parto ocorreu normal. E hoje, até hoje ele foi canonizado ele é considerado santo e até hoje muitas igrejas fazem pílulas com bilhetes para amenizar dor para amenizar doenças e por aí vai. Trabalhando com esse efeito placebo ou seja, a pessoa toma aquela pílula acreditando que a dor dela vai passar e está explicado porque a dor passa quando a gente acredita. A gente tem esses analgésicos naturais e se a gente acreditar que a dor vai passar ela pode diminuir. É muito louco isso, né? Tipo, como que a ciência está junto com a fé? Como que nosso corpo ele está trabalhando com... Eu estou chamando aqui de expectativa mas muitas pessoas chamam isso de fé, né? Tipo, acreditar. Muito louco isso. Essa é a segunda dica. Mude a sua expectativa. Acredite que sua dor vai passar. Parece bem coach. Mas rola. Não, acontece. O link está no post aí. Inclusive, a gente tem um episódio só sobre placebo se quiser saber mais, né? Exatamente. E por último, terceira dica de como aliviar a sua dor. Fale um palavrão. É, fale um palavrão. Não, pode parecer besteira mas é real. Tem um estudo da Universidade de Kiel no Reino Unido que eles fizeram assim. Juntaram vários voluntários e os voluntários tinham que enfiar a mão numa água congelante de 5 graus pelo máximo tempo possível que eles podiam colocar. Meu, fica aí o máximo possível. Só que ele dividiu essa galera em dois grupos. Um desses grupos poderia repetir algum palavrão que ele escolheria durante esse processo. Metade dessa galera podia enfiar a mão dentro da água e ficar falando sei lá, merda, 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 merda. E o outro grupo enfiava a mão nessa água e falava uma palavra neutra. Eu não sei que palavra neutra. Eu procurei no paper e eu não achei as palavras que eles falaram. mas o que é uma palavra neutra, né? Enfim. E aí ficava repetindo essa palavra neutra. O grupo que falou palavrão ele sentiu menos dor. Ele relatou sentir menos dor. Quando ele terminou esse processo eles tinham que fazer um questionário e eles relataram que sentiram menos dor. E não só isso. Eles ficaram mais tempo com a mão dentro da água. Os homens ficaram 44 segundos a mais e as mulheres ficaram 37 segundos a mais quando comparado com o grupo que só falou palavras neutras. E além disso o batimento cardíaco deles também tava diferente das pessoas que não falaram palavrão. Tava mais alto o batimento cardíaco. Então de fato assim falar palavrão ele faz com que você seja você suporte melhor aquela dor. Então não tem problema quando você bate o dedinho ali no pé do sofá pode xingar tá liberado a gente entende beleza? Esse estudo ele foi feito também em outras línguas. Ele foi feito com falantes de japonês e deu o mesmo resultado. Porque a língua ela tem uma ela tem diferenças ali e também tem a a questão cultural que no Japão é muito menos aceitável você falar palavrão quando você sente uma dor. Como eu disse esse primeiro estudo ele foi feito no Reino Unido então dá pra comparar e isso é a beleza da ciência você pode comparar com você replicar isso em outros contextos. Então de fato por enquanto palavrão ele diminui a dor e só explicando porquê isso ocorre talvez porque o cérebro ativa o sinal de perigo de fuga ou luta aquele mesmo sinal que o Livingstone sentiu quando ele foi atacado pelo leão ou pode ser que o palavrão tenha esse efeito dentro da gente então falar palavrão tá liberado Será que o Livingstone falou muito palavrão enquanto estava sendo atacado? Eu falaria eu falaria beleza eu ia citar outras coisas mas fica pra um próximo episódio se você quer mais dicas de como eu não senti dor avisa a gente que a gente faz um episódio só sobre isso é muita coisa Camila agora é sua vez qual o sentido curioso que você trouxe pra gente? Eu trouxe três sentidos são percepção dos sinais internos fome e sede mas eu chamaria carinhosamente de como aprender é deixar o seu corpo tomar as melhores decisões por você Tô curioso E eu trouxe esses sentidos basicamente porque eles são percepções que eu tenho trabalhado em mim e que agora depois de ler o livro eles fazem muito mais sentido na minha vida então o primeiro deles é tratado no livro como percepção dos sinais internos ou interocepção mas quais sinais seriam esses? Bem pra explicar isso eu quero saber de vocês e também um ouvinte pode pensar nisso se você já sentiu aquele friozinho na barriga? Todo instante hoje inclusive Já toda vez que eu tinha que apresentar um trabalho na faculdade Ó apresentar trabalho na faculdade quando Lucas? Eu? É quando uma galera golpista quis fazer manifestação na rua a favor do governo Olha sinal de ameaça É tipo isso É e falando por mim eu já senti sim e eu sinto também quando eu tô ansiosa com medo expectativa de fazer algo que é muito importante pra mim pelo menos Isso tem a ver com essa situação de ameaça de fato e na real não precisa ser uma ameaça em si tipo não necessariamente você vai morrer mas é como o corpo interpreta o que tá acontecendo que é esse sinal de fuga ou luta que o Lucas também mencionou na percepção do sentido da dor Só queria que meu corpo entendesse é só um slide cara não vai morrer Mas não é nem assim Exato tipo não é algo que você consegue controlar e isso porque nessas situações a amígdala aciona o hipotálamo então são duas regiões do nosso cérebro e o hipotálamo ele aumenta os batimentos cardíacos e a quantidade de suor que você vai produzir e com isso o sangue é desviado do intestino com esse aumento dos batimentos cardíacos e aí nesse mesmo instante o hormônio adrenalina é liberado ele relaxa a parte dos músculos do intestino e isso causa aquela sensação de frio na barriga por isso você tem esse formigamento essa sensação de geladinho meio que porque você perde um pouco o sangue é desviado do intestino pra outras partes do corpo ou seja ele tá meio que ativando o seu corpo pra tipo de fato fugir correr o intestino ele fica mais largo não ele fica menos irrigado pelo que eu entendo é não é a hora de você ir no banheiro segura e vai embora fecha o treino e vai embora você tem algo mais importante pra fazer e o mais curioso de tudo isso é que isso acontece de forma inconsciente ou seja se você for uma pessoa que tem uma boa percepção desses sinais corporais internos é possível que você tenha uma melhor capacidade de aprendizado implícito o que isso significa por exemplo se você já teve aquela sensação de pressentimento de que você deveria fazer algo em determinado momento ou de que era a hora certa de tomar uma decisão de fazer um comentário importante em uma reunião pois é se você já teve isso é sinal de que você consegue perceber alguns desses seus sinais internos teve um estudo da Universidade Success em 2016 com acionistas da Bolsa de Valores de Londres que descobriu que o nível de percepção interna deles estava relacionado com a quantidade de dinheiro que eles ganhavam isso porque inconscientemente a Amida já tinha aprendido quais eram os melhores momentos para vender ou para comprar uma ação ou seja quais eram as situações de sucesso ou de fracasso que aquele acionista teria se ele tomasse a decisão naquele instante ou seja conscientemente ele não sabia tipo ele poderia saber mais ou menos o que estava acontecendo mas ele tomava a decisão de pronto meio que porque o corpo já aprendia que aquele era o momento certo de tomar determinada decisão mas ele não estava totalmente consciente daquela ação então é como se fosse uma intuição uma intuição exato ele trata nesse capítulo exatamente como uma intuição e teve um outro exemplo que ela trouxe nesse capítulo que era tipo era um jogo muito difícil e as regras não eram ditas para os jogadores então os voluntários foram expostos um jogo muito difícil as regras não foram explícitas e eles iam meio que jogando e a quantidade de acertos e erros eram computadas de acordo com experiência durante o jogo depois de terminado o jogo mesmo os jogadores que tiveram sucesso durante o jogo tiveram vários pontos ganharam vários pontos durante o jogo eles não souberam explicar as regras do jogo mas eles fizeram pontos isso significa que eles conseguiram tipo acionar perceber quando que o corpo falava para eles agirem e tomar as decisões no momento certo nossa se você parar para prestar mais atenção no seu corpo tipo se você está nervoso se você está suando nas mãos se o seu batimento cardíaco aumenta pode ser que aquela seja uma boa hora de tomar uma decisão então é muito doido assim pensar que você o seu corpo pode aprender a jogar e a vencer o jogo antes mesmo que você tome consciência das regras desse jogo é muito doido isso interessante velho muito interessante e falando em percepção do corpo tem outros dois sentidos que eu adorei saber mais ao ler o livro que era fome e sede e como os dois estão relacionados com saciedade basicamente todo mundo sente quando é necessária a renovação de nutrientes vitais e de água dentro do corpo e de quando que eles foram consumidos em excesso e essa percepção não ocorre apenas em animais mas em todos os seres vivos isso que eu achei bem da hora por exemplo as plantas tem sensores que reagem quando seus níveis de fósforo estão baixos assim na ausência de fósforo esses sensores estimulam as raízes a crescerem para os lados se expandindo pela camada superior do solo bem na superfície do solo que é a região onde o fósforo tende a se acumular ou seja se está faltando fósforo dentro da planta ela mesmo tem sensores que vão fazer com que essa captura a probabilidade de captura de fósforo do ambiente aumente ela tem fome de fósforo então vamos atrás de fósforo não sei se o nome seria necessariamente fome para as plantas eu não posso dizer que as plantas sentem fome mas é essa percepção de que falta nutriente dentro do organismo sabe em humanos em animais agora falando a gente já pode falar mas em fome em humanos essa percepção de falta de nutrientes é muito mais complexa pois afeta as emoções pensamentos completamente se todo mundo conhece aquele amigo que fica puto fica bravo quando está com fome quando está com fome chateado ninguém quer estar perto eu sou o amigo você é amigo nossa então você está com fome sempre né que ousadia pois é isso é porque a pessoa está com fome mesmo de forma geral a fome ela é caracterizada por dores resultantes de fortes contrações do estômago vazio então dependendo de quanto tempo o estômago está vazio esse músculo do estômago se contrai causa dor você sente essa dor e isso é caracterizado como fome aquele barulho estranho do estômago ali tem duas percepções de fome que a gente pode falar aqui agora a primeira que é quando a dor de fome não é necessariamente esse barulho que a gente sente esse estômago roncar a dor de fome é quando as pessoas estão em uma condição de subnutrição a longo período de tempo então tipo essa é de fato dor as pessoas sentem dor e no mundo são 820 milhões de pessoas que sabem bem o que é isso e vale ressaltar que no Brasil o Brasil acabou de retornar para o mapa da fome da UNO e atualmente em 2021 a gente está com 19 milhões de pessoas nessas condições mas eu acho que o que a Amanda estava se referindo nesse caso não é essa condição de fome eu pensei em uma coisa mais do dia mas está falando da fome real isso essa sensação do estômago roncar é o que a gente chama de sensação de fome não de fome de fato e a sensação de fome segundo o livro é um estado mental que pode não só mental porque tem reações físicas do estômago mas de forma geral ela pode acontecer mesmo que seu corpo não precise de nutrientes e aí tem diversos fatores que podem afetar essa sensação de fome por exemplo fatores externos como o tamanho do prato mesmo tipo se você pegar um prato muito grande e um pouquinho de e colocar um pouquinho de comida você vai pensar que você vai precisar de comer mais você meio que se baseia pelo tamanho do prato por isso que restaurantes tem pratos grandes prestem atenção restaurantes tipo o buffet que você pesa por quilo sabe os pratos geralmente são tipo uma bandeja né pra você justamente perder um pouco dessa percepção de fome que você tem você acaba colocando mais no seu prato que você poderia comer é sempre cabe mais cabe mais tem um prato aqui cabe sempre mais e inclusive no livro ela cita um exemplo que fizeram com lagartos lagartos também sentem isso de acordo com o recipiente eles comem mais ou menos muito louco e tem outro fator externo que é o valor nutricional da refeição então não é só necessariamente calorias sabe porque por exemplo muita sei lá instrutor fitness e essas instagramers influenciatores eles meio que tentam falar tipo ah pra você emagrecer você tem que ter déficit calórico você tem que comer menos calorias do que o seu corpo vai gastar só que você acaba sentindo fome isso porque às vezes não é só uma questão calórica né você sente fome também por conta do valor nutricional do prato então determinados nutrientes vão te saciar mais do que outros isso também interfere é um fator externo que pode interferir na sua fome e saciedade e tem também fatores internos tipo sensibilidade estomacal o quanto que você consegue sentir que o seu estômago tá cheio por exemplo então às vezes você come mas você come na frente da TV por exemplo e aí você não tá prestando atenção nem no que você tá comendo nem como o seu corpo tá reagindo ao que você tá comendo e aí você come o prato inteiro e você não se sente saciado enquanto que se você comer prestando mais atenção naquilo que você come que eles chamam tipo tudo é mindfulness agora né mas é tipo esse mindfulness durante a refeição e tem uma outra dica que ela dá pra você perceber um pouco melhor que é ou se você quiser não comer tanto é imaginar saciedade de acordo com o livro tem tiveram estudos em que os participantes assim que eles tiveram que imaginar que eles estavam saciados eles sentiram menos fome e eles comeram menos do que os participantes que não foram estimulados a pensar que eles estavam saciados hum então gera expectativa também opera sobre a fome sim eu acho que é porque acho que isso interfere inclusive quando a gente vai em rodízio ou pelo menos ia em rodízio antes de pandemia tipo você já ia na expectativa de cara eu quero comer o mundo e aí você de fácil consiga comer muito mais do que o seu dia normal nossa eu estou aprendendo tanta coisa disso de acreditar mais em mim é particularmente eu achei esses pontos também bem curiosos porque eu tenho o hábito de comer rápido isso faz com que eu preste menos atenção no meu cenário de ansiedade e acabe comendo mais do que o meu corpo precisa é e a gente come é assistindo coisa muita gente não consegue comer sem assistir alguma outra coisa junto sabe você mexer no celular parece que comer é uma coisa secundária não presta atenção no prato sente o cheiro percebe né que tem muito a ver com a sociedade isso porque no Brasil a gente ainda tem uma boa cultura alimentar né o hábito de sentar a mesa porque essa cultura de fast food é justamente isso que eles fazem tipo comer de pé comer rápido você tem que produzir você tem que trabalhar e tipo você acaba se desconectando de você mesmo assim você e aí você consome mais você sei lá vai comer mais fast food no final você gasta mais dinheiro e é mais ou menos isso que eles querem mesmo né eu acho que por último assim a percepção que eu queria trazer e é uma das que eu mais tenho dificuldade percepção de sede isso porque muitas vezes eu chego a confundir sede com fome e quando na verdade meu corpo estava só pedindo água e eu acabo comendo pensando que eu estava com fome e essa percepção de sede acontece porque o corpo está constantemente monitorando a quantidade de sais de partículas que a gente tem dissolvidas no sangue então por exemplo quando o hipotálamo detecta que a concentração de partículas no sangue em especial de sódio está alta é uma sinalização para os rins eliminarem menos água na urina e aí ele acontece que se retém então mais água no sangue e aí isso desencadeia a sensação de sede depois de beber água até essa concentração toda no sangue se estabilizar pode levar até 10 minutos porém logo depois de beber água a gente já para de sentir sede instantaneamente e por que isso acontece isso foi um estudo bem recente que eu achei interessante que eles trouxeram estudos bem recentes no livro esse estudo é de 2019 mas eles descobriram que há sinais sensoriais na boca e na garganta que desligam temporariamente os neurônios de sede no hipotálamo e aí por isso que a gente já para de sentir sede exatamente depois que a gente bebe água é isso meninas dê bom água hidratem-se bom a gente citou alguns dos sentidos aqui mas eu acho que é válido a gente falar rapidamente aqui quais são os 32 sentidos então anota aí primeiro visão são dois a visão que vê as cores e a outra visão que tem a sensação da luz terceiro audição quarto o olfato beleza nada novo até aí agora o paladar são cinco paladares salgado doce amargo azedo e umami umami é o gostinho de aginomoto vai comer aginomoto ou não coma porque faz mal tato são três sensação de pressão vibração e contato suave aí já estamos no número 12 coceira coceira que não é tato não é dor é coceira beleza sensação de dor temos três que é temperaturas perigosas substâncias químicas perigosas e danos mecânicos como eu falei agora estamos já 16 temperatura sentimos frio e sentimos calor são duas aí novas mapeamento do corpo como a Amanda falou sentidos de orientação que são três rotação da cabeça em três dimensões o movimento vertical como tipo de um elevador e o movimento horizontal como de um carro e a gente tem as sensações interiores que a Camila falou um pouco aí que são as de batimento cardíaco pressão sanguínea dióxido de carbono no sangue oxigênio no sangue estiramento pulmonar pH do líquido céfalo-raquidiano bem específico e aí já temos já 28 agora segue adiante com sentidos viscerais que são os sentidos de fome e sede pressão osmótica coloidal que indica quanta água preciosa existe dentro do corpo preenchimento do estômago preenchimento da bexiga e preenchimento do reto deram 32 e vejam que nenhum desses a gente falou sobre percepção de espíritos tá bom? então só pra fechar esse episódio eu acho que achei muito legal que a gente explorou melhor o nosso corpo e tudo isso me trouxe a sensação de que mano ninguém sente o mundo da mesma forma o nosso sentido eles são muito mais poderosos do que a gente imagina isso daí fica muito forte também depois que eu leio esse livro eu saio andando na rua falando meu quais outros sentidos eu tô usando nesse momento sabe tentar explorar e a gente só olha pra esses cinco principalmente pra visão a gente dá muito valor pra visão vamos trabalhar os outros sentidos e fica aí o nosso convite que se você gostou desse episódio a gente recomenda muito esse livro Super Sentidos esse episódio é um oferecimento desses Super Sentidos aí transparência pra vocês e é um livro que ele vai te guiar numa jornada por todos os sentidos e vai revelar curiosidades que você nunca imaginou e se você quer saber mais a gente vai te dar um mimo ouvinte se você se interessou por esse livro Super Sentidos a gente vai te dar 20% de desconto na compra pra você fazer isso basta você entrar lá no site do Grupo Editorial Record que é www.record.com.br o record é com D mudo beleza? e lá você procura o livro Super Sentidos coloca no seu carrinho o link direto tá no nosso post inclusive na descrição do podcast também e lá vai ter um campo pra você digitar o cupom de desconto aí você digita Alô Ciência tudo junto sem acento aí você consegue o seu desconto de 20% na compra beleza? e detalhe importante esse cupom só é válido até dia 15 do 10 15 de outubro beleza? então corre lá pra garantir a sua cópia e ter papos muito mais interessantes e conhecer o seu corpo e todos os sentidos que ele tem e calma que tem mais novidade ainda além disso acesse o nosso Instagram que a gente vai sortear esse livro fica de olho lá segue a gente no arroba Alô Ciência certo? finalmente vamos pro nosso quadro de recomendações que é o nosso disco de ouro sobe a vinheta antes de começar o disco de ouro aquele recadinho básico se você gosta desse ó deu mó trabalho ler esse livro gastamos horas e horas fazendo essa pauta se você quer apoiar o nosso trabalho você pode apoiar ele financeiramente através do apoia.se barra Alô Ciência lá você pode contribuir mensalmente com o valor que você quiser e se você quer doar uma vez só a gente tem um pix que é o alôciência arroba gmail ponto com daí tocou na sua intuição aí sentiu no coração uma vontade de doar pra gente dá pra você fazer agora através desse pix alôciência arroba gmail ponto com você pode também entrar pelo patreon.com barra alôciência ou se você não tá com dinheiro no momento você pode apoiar a gente dando like lá no iTunes nos agregadores ou recomendando pra quem você sabe que vai gostar desse episódio a gente tá em todas as redes sociais e se você quer falar com a gente manda um e-mail pra esse mesmo e-mail que eu disse agora tudo isso e muito mais você pode encontrar no nosso site alôciência ponto com ponto br agora bora pro disco de ouro quem quer começar a minha dica tem um pouco a ver com a nova temporada do podcast 37 graus eu sempre recomendo né todas as vezes que eu apareço tem alguma coisa do 37 mas as meninas lançaram a nova temporada agora e chama na esquina da realidade e aí tem dois episódios que é parte 1 e parte 2 eu ouvi por enquanto a parte 1 e vai falar sobre falsas memórias então tem a ver porque a gente tá falando de percepções né percepções de situações ela vai falar de percepções de crimes de acidentes de testemunhos achei uma coisa muito legal e saí questionando muito a minha percepção da realidade né como o Lucas falou no episódio ninguém percebe o mundo da mesma forma e aí eu achei que a história que elas contam tá muito legal por causa disso faz você se questionar sobre as suas memórias sobre como você percebe a realidade e como isso muda ao longo do tempo né então ouçam 37 graus eu quero recomendar uma série do Netflix que é sobre meditação guiada já que a gente tá falando aqui sobre estar presente sentir o corpo inteiro chama Headspace meditação guiada pra quem quer começar é excelente porque assim são 21 minutos e meio que a metade ele dá uma explicada e depois uma prática então é ideal pra você ouvir aí antes de dormir ou ao acordar e os episódios tem alguns mais focados né o primeiro é como começar a meditar e aí depois como se apaixonar pela vida olha que lindo irmões como lidar com o estresse irmão você que tá atribulado como ser gentil como lidar com a dor como lidar com a raiva cara eu vi esse de como lidar com o estresse num dia que eu tava bem atribulado meu é incrível e ele dá dicas de como você meditar esse do estresse por exemplo ele dá uma dica de que conforme você medita você anota quais são os pensamentos que tão vindo pra você e realmente assim meditação eu tô até querendo propor que a gente faça um episódio sobre meditação porque a meditação tem muito embasamento científico mesmo ele é um treinamento cerebral de foco de atenção de percepção e enfim não é balela sabe não é papo de coach não enfim Headspace meditação guiada e Camilinha qual é a sua recomendação do disco de ouro é a minha recomendação vem um pouco das minhas experiências desse último final de semana é primeiro ontem não sei se faz sentido contar isso mas a universidade aqui ela elaborou uma degustação de chás e eu nunca fui muito tomar chá e tipo nunca sei lá nunca fui numa degustação de chá sabe nunca vi isso na minha vida aí eu fui fiquei curiosa e fui e cara foi bem interessante assim tipo não eram muitos chás mas eu acho que é uma boa assim tipo sei lá só se expor mais a degustar coisas diferentes tomem chá vai no mercado compra um chás aí que você nunca ouviu falar e pode ser uma experiência gostosa mas daí também você divide o preço com os amiguinhos porque se for ruim você não toma tudo sozinho é ganhei esse final de semana uma cultura de fung bactéria para fazer kombucha em casa e kombucha é geralmente muito cara no mercado e eu estou aprendendo a fazer kombucha então seguindo os vídeos do youtube seguindo sei lá vários tutoriais na internet e se tiver oportunidade aí acho que fica a dica também porque eu acho gostoso mas não tomo sempre porque eu acho caro é isso bom fechamos por aqui gente a gente quer agradecer você quem prestou seus ouvidos para ouvir esse podcast fica de novo a nossa recomendação desse livro super sentidos se você gostou desse episódio avisa a gente para a gente fazer mais episódios sobre livros certo e é isso muito obrigado até a próxima ou quando tivermos mais fichas beijos beijos e aí A CIDADE NO BRASIL